Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Delei Criatividade Culinária Fiquei um pouco de tempo, um bom tempo sem registrar vídeo Por causa que tivemos problemas aqui em casa Problemas com vídeo, com Wi-Fi E agora vou voltar e gravar outros vídeos para vocês Hoje em particular eu vou mostrar como é que eu montei esse jardim aí Que vocês estão vendo nas fotos Jardim Zen Eu já fiz dois, ficaram legais, muito bonitos O pessoal gostou aqui em casa E por isso eu vou fazer um tutorial para mostrar para vocês Espero que vocês gostem e que eu consigo montar o de vocês também Tá bom? Obrigado aos inscritos ao canal até agora E vamos que vamos, para outros vídeos mais legais ainda do que esse Valeu pessoal! Pessoal, a casinha como vocês viram nas fotos Eu fiz essas ripinhas aqui de 10 centímetros Depois é tudo colado, fiz a portinha aqui ó Tudo pedaço de palito de sorvete colado Praticamente vai ficar assim Depois eu fiz um círculo aqui, um pedaço de cartão De 88 centímetros Que vai ser colado nessa casinha aqui Que vocês já viram também as fotos Que eu fiz para vocês Eu vou colar aqui ó Entendeu? E depois ela vai ser colada aqui em cima Vai ficar desse jeito aí Entendeu? Depois que eu colar a gente volta aí Pessoal, essa casinha aqui ó Que vai ter o gongo Ela é feita com esse ar aqui de madeira Que eu já comprei desse jeito aqui E mais esse aqui também que eu pintei de preto né Porque é legal não pintar muito de muita cor Porque senão fica meio estranho É o fundamental gente É vocês terem uma furadeira assim manual Com uma ponta muito pequenininha Esse aqui deve ser um 0.2, 0.3 de ponta Porque eu fiz dois furinhos aqui ó Entendeu? Olha Um furinho aqui E um furinho aqui Onde vai passar o fio E também aqui também ó Nessa parte aqui do aro Um furinho aqui Um furinho aqui Aqui vai ser passado Essa linha aqui ó Linha de soltar papagaio mesmo Vai ser passado aqui no meio E depois vai ser passado aqui Entendeu? Vai ficar desse jeito aqui ó E esse pedaço preto aqui Essa coisa preta aqui Esse círculo preto Eu vou encolar Aqui ó Vai ficar desse jeito aqui ó Final E a outra vai ficar desse jeito aqui ó Essa é uma parte né A outra parte É esse pedacinho aqui ó Que eu já mostrei pra vocês também na foto Eu fiz dois furos aqui com a furadeira Esses dois pedacinhos aqui ó São de quinze centímetros Vão ser colocados dentro Um Depois o outro aqui ó Dois Isso aqui vai ser colado Nessa ponta aqui ó Na ponta da casinha Na lateral da casinha Ok? Vai ficar desse jeito aqui ó E depois que você passar o fio Aí esse aqui vai ficar aqui ó Esse aqui vai ficar aqui ó Entendeu? Eu vou começar a montar Depois a gente volta aí Beleza? E pessoal Esse aqui é muito fácil Eu peguei um pedacinho de madeira Um pedacinho aqui Acho que é de dois centímetros Mais ou menos Colei com outro pedacinho redondinho Isso aqui eu já comprei redondinho Pessoal Não fui eu que fiz não Essas coisas aqui ó Redondinho Na casa de madeira Você encontra aqui na Itália Fácil Aí eu pintei de preto Isso aqui vai ser encolado Na ponta Num ângulo né Com esse outro pedaço aqui De cartão Cartão Pode ser até Aquela parte interna Do papel higiênico Vocês cortam Mais ou menos Três centímetros Pinta de preto E aí vai ser colocado assim ó Tudo encoladinho Pra gente colocar A velinha aqui em cima E no outro ângulo Pessoal Aqui vai ter a casinha Aqui vai ter o gongo Aqui vai ter a velinha né Vou deixar aqui até Pra mostrar pra vocês ó E nesse ângulo aqui pessoal Eu peguei um pedacinho Sempre desse pedacinho aqui ó Um pedacinho de toquinho redondinho Fiz o furo Só a metade né Porque aqui não precisa furar tudo não Coloquei esse pedacinho também De madeira redondinha Só que eu fiz uma Uma entradinha aqui com a lima Pra ela ficar reta Que vai ser colado Esses três coisas aqui É um desenho que eu fiz Vocês podem usar também A criatividade de vocês Quando vocês forem montar A de vocês ó Isso aqui vai ser colado assim Entendeu? Vai ficar no cantinho aqui Parece um semáforo Mas é legal Vai ficar aqui ó Encolado aqui Depois a casinha E o gongo aqui Vamos lá começar então pessoal O fundamental é vocês terem Uma boa cola pra madeira É cola Atenasa Mas é cola especial pra madeira Então vamos lá Passar um pouco de cola aqui Na ripinha aqui Tchau 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 Tchau